Crescimento cranifacial, observação clínica. O processo de crescimento cranifacial é bem complexo e longo. Ele é complexo porque as partes crescem em diferentes quantidades, em diferentes proporções e diferentes direções. Então, por exemplo, aqui na mandíbula, nós vamos ter absorção óssea na região anterior do ramo e deposição óssea na região posterior do ramo. E vai acontecer uma deposição que vai ter um crescimento aqui no cônjulo. A maxila tem várias áreas de absorção em diferentes locais de deposição óssea em diferentes proporções. Então, e é um processo bastante longo que vai estar acontecendo enquanto a gente acompanha o paciente. Um aspecto interessante é que no decorrer do passado dos anos da idade, da criança, essa velocidade de crescimento, ou seja, os milímetros por mês em altura, ou o crescimento da mandíbula, ou o crescimento da maxila, ele apresenta uma variação. Ou seja, tem um momento aqui, a puberdade, o início do crescimento puberal, que começa a crescer mais rápido. E de repente chega num pico, que a velocidade de crescimento é maior, quando a criança está crescendo bastante em altura, está crescendo a mandíbula, está crescendo todas as estruturas. E depois continua crescendo, mas numa menor velocidade, até o fim do processo. Então, essa aqui é chamada curva de crescimento puberal. Certo? Aqui, então, nós gostaríamos de identificar, de uma maneira de saber, quando que começa a acelerar? Quando está próximo do pico? Quando já passou o pico? Isso pode influenciar no plano de tratamento. Então, nós vamos, então, ver como a gente pode fazer uma avaliação, e ter uma noção de se esse paciente está em aceleração de crescimento, se está no pico, ou se já está em desaceleração. Para deixar o nosso plano de tratamento mais preciso. Para tanto, nós utilizamos a radiografia de punho e mão. Os ossos do punho e da mão, eles se formam, se calcificam, em uma mesma sequência. Então, vocês viram aqui, esse osso longo aqui do dedo, é a diáfise. E, por passar do tempo, vai aparecer aqui uma bolinha, que é a epífise. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente vai avaliar, pela relação entre epífise e diáfise, em que estágio que esse paciente está. Quando a criança é bem jovem ainda, bem infantil, a edição de sido, o início da mista, nós vemos que a gente avalia muito pelos ossos do punho. Vejam que eles vão aumentando de quantidade. Depois, aqui, com seis anos, já tem mais ossos. Eles começam a se superpor. Dez anos, onze anos, treze anos. Já começa a ficar difícil de ver alguma diferença. Ao mesmo tempo, vamos nos focar aqui no terceiro dedo. Então, essa falange média do terceiro dedo, olha a epífise, como era menor que a diáfise, mais estreita, em relação à diáfise, ela vai aumentando de tamanho, aumentando, e fica da mesma largura. Até que ela engloba, ela abraça, isso que se chama de capeamento, capeamento da epífise, pela diáfise. Então, essa falange média do terceiro dedo é uma região que bem precisa para a gente avaliar. Então, olha essa sequência de ossificação do pão e da mão. Seis anos, oito anos, dez anos, onze anos e treze anos. Isso é feito em um atlas de Greulich e Pyle. Na sequência, nós vemos aqui treze anos e seis meses, quatorze anos, quinze anos, dezesseis anos, dezoito anos. Esse aqui é um atlas, é a sequência de ossificação da idade esquelética para um menino. Então, existe diferença, como a gente já viu na parte anterior, existe diferença entre as quantidades e os tempos de crescimento entre meninos e meninas. Outra coisa que nos interessa bastante é essa bolinha aqui, branca, que se chama o osso cesamoide. o aparecimento do osso cesamoide. Então, aqui nós temos já o cesamoide e lá o capeamento da falange média do terceiro dente. Então, esse paciente, teoricamente, estaria em um período de pico de crescimento. Nós vamos explicar melhor daqui a pouco. aqui está o menino com quatorze anos. Vocês vão observar lá que vai começar a ocorrer a fusão nas falanges distais. Olha lá, com quinze já aconteceu a fusão. Já se tornou um osso só. A falange média está quase fusionando. E aqui com dezesseis já ocorreu a fusão. E aqui com dezoito. Então, pelo estágio de desenvolvimento dos ossos do punho e da mão, estágio de maturação esquelética, a gente consegue prever uma precisão razoável em que estágio que a criança está. Sendo assim, a gente pode esperar quanto crescimento que nós vamos computar no nosso plano de tratamento. Então, voltando para o nosso gráfico de velocidade de crescimento em relação à idade, quais são os indicadores do desenvolvimento da ossificação do punho e da mão que nos indicam o período de aceleração e de pico, que é o que mais nos interessa. Estarei mais interessado na medida que acelera e até chegar ao pico. Se eu preciso do crescimento para realizar o meu plano de tratamento, eu vou querer atuar antes do pico. Certo? Nós vamos esperar o aparecimento do osso sesamoide. O osso sesamoide aparece em torno de um ano antes do pico de crescimento. E no terceiro dedo, a falange média, certo? O capeamento da falange média do terceiro dedo, ele indica o pico de crescimento da criança. Pico de crescimento puberal. Então, o pico nós vamos identificar como o capeamento da falange média do terceiro dedo. Vai ser o momento, vai ser a idade, o momento em que vai ocorrer a maior velocidade de crescimento, maior quantidade de crescimento no período de tempo, por exemplo, por mês. a maior quantidade por mês de crescimento vai acontecer neste momento aqui. Vamos ocorrer o capeamento da falange média do terceiro dedo. Mas, às vezes, começar um plano de tratamento nesse momento, a gente já vai começar a diminuir a velocidade. Então, se eu conto o crescimento para favorecer o meu tratamento, eu vou querer identificar uma região aqui, um pouco antes do pico e, para tanto, nós vamos identificar esse período, esse ponto de aceleração como o osso cesamode. Então, dentro de todo o aspecto da idade esquelética, da complexidade de avaliação, da falsificação do punho e da mão, eu simplifico e conto para vocês que eu busco um, o osso cesamode, que vai aparecer um ano antes do pico de crescimento e o capeamento da falange média do terceiro dedo. Eu sei que eu estou num período de pico de crescimento e, a partir daí, o crescimento vai diminuir. Por exemplo, se o paciente é uma classe 2, eu conto com o crescimento da mandíbula para o tratamento, eu vou estar interessado nesta parte aqui, neste período de aceleração até o pico. Quando o paciente é uma classe 3 e eu tenho receio de que a mandíbula vai crescer demais, eu vou ficar observando essa desaceleração de crescimento. Se eu começar a chegar aqui e o paciente não se tornou uma, não teve uma deformidade esquelética pelo crescimento excessivo da mandíbula, o caso já começa a mostrar que está sendo conduzido de maneira favorável. então são duas maneiras de avaliar a quantidade de crescimento com objetivos diferentes. Então, nós podemos, vamos procurar o osso sesamoide, na hora que aparece o sesamoide, nós vamos estar aproximadamente um ano antes do pico de crescimento. e o pico de crescimento, olha lá o capeamento, o capeamento da falange média do terceiro dente. Com esses dois eventos, a gente pode ter uma boa ideia do que está acontecendo, de como está se desenvolvendo a criança. Então, o início do crescimento pulberal e a aceleração, ele acontece antes do aparecimento do sesamoide. quando o sesamoide aparece aqui, nós já estamos assim há um ano do pico de crescimento. Aqui vamos estar no pico e dessa radiografia nós já comemos a desaceleração. a desaceleração. A desaceleração